Ah, estamos live! Oba! Vamos esperar um pouquinho, esperar o pessoal entrar, para a gente iniciar a nossa live de hoje. Vamos só fazer um pouquinho. Esperar. Dá um minutinho e a gente inicia a nossa live. Vamos lá? Bom dia a todos e todas. A gente hoje, vamos começar a nossa live do TEIA Itaquera e eu vou apresentar para vocês um pouco da ADSAMPA, do TEIA e qual que é o nosso trabalho. A ADSAMPA, ela é uma iniciativa da Secretaria do Município de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Por intermédio da ADSAMPA tem os TEIAs. Os TEIAs são espaços de co-work para empreendedores da periferia, onde a gente tem um espaço colaborativo com uma sala de reunião, com um espaço para o empreendedor vir aqui, utilizar o espaço para fazer uma reunião com o fornecedor, para a entrega dos seus pedidos. E a gente está aqui sempre para atendê-los da melhor maneira possível. e a ADSAMPA também faz atendimento com os MEIs. Se o MEI tiver alguma dúvida, alguma questão que quer, precisa de auxílio para assinar, a gente também tem essas praças pelas sobreprefeituras de São Paulo, da ADSAMPA, que auxilia os MEIs. O pessoal que quer fazer MEI, o que já é MEI, o que quer fazer o seu cadastro meio que é se tornar microempreendedor individual. A ADSAMPA também está com o edital aberto para o Vitec, sexta edição. O Vitec tem o objetivo de acelerar empreendimentos, negócios que já estão iniciados e que utilizam a tecnologia como parte essencial do seu modelo de negócio. Então, ele seleciona 24 negócios para ser acelerado durante oito meses. A gente vai colocar no nosso chat o link para quem tiver interesse de se cadastrar e participar do edital do Vitec. A gente está disponível para receber a sua inscrição e conhecer também o negócio de vocês que estão iniciados. Então, hoje, a nossa live vai falar sobre empreendimento na periferia, empreendimento da mulher, na periferia. E a gente tem essa ilustre convidada, Ednusa Ribeiro, fundadora do Coletivo Minas Marim. E a gente vai iniciar a nossa live ela contando um pouco quem é a Ednusa Ribeiro. Ilustre convidada foi demais, né? Meninas, bom dia a todas e todos. É um prazer mesmo estar aqui vivendo esse espaço com vocês. Bom, eu sou a Ednusa Ribeiro, sou nome de duas... um adulto e uma criança, uma adolescente, 13 anos, a Edra, e o Ednus que hoje tem 20. sou formada em administração, conheço a gente em RH, sou servidora pública estadual no momento, fazendo transição de carreira, fiz especialização em gestão, em auto-gestão, em engenharia de etnias, gosto de estudar, gosto de trabalhar, sou uma capricorniana nata, como diz minha filha, eu nasci velha, não tenho idade para isso, mas eu nasci velha. E assim, capricorniana, né gente? Filhazinha de Xangô, né? Tá aqui, né? Filhazinha de Xangô, iaôzinha aqui, gosto de jogar batikete, tô com saudade de jogar batikete, meu Deus do céu. O que que você fala, menina? Eu quero nadar. Eu quero nadar e não consigo. Nadar não é muito nem a praia, né, só. Não é? Eu gosto de piscina, gosto de praia, já gostei muito, mas mas basquete, porque basquete podia estar na quadra, suava, xingava, sabe, não precisava ficar embalada a vácuo, porque academia, pra mim, gente, deu um sério problema. A academia, olha aí, mas tudo bem, bora lá. É isso, um pouquinho de mim. E aí, gente, a Idin Kusa, ela faz parte, ela é uma das fundadoras do coletivo Meninas Maio, e ela veio aqui falar pra gente o que é esse coletivo, o que motivou ela a iniciar ou estar junto com essas mulheres, né, pretas, dentro desse coletivo. Como que começou a história do coletivo, Idin Lusa? Então, começou, eu comecei no coletivo, que ainda não era coletivo, era, o coletivo, ele começou em 2016, em março de 2016, estamos chegando em março, a gente começou com a oficina de turbante e de tranças, eram ofertados por uma ONG, ali na cidade de Carvalho, mais ou menos. Foi aí que eu conheci várias mulheres, eu ia falar uma palavra que eu adoro, maravilhosas, não essa, que eu ia falar outra, mas hoje é quarta-feira, a pessoa está, né, e aí eu lembrei que não posso falar essa palavra. e aí fazendo outras oficinas, no final, era um projeto chamado Itaquera Futuro, que era financiado, eu tenho um aporte pelo Instituto Camargo Correia na época. E um, todo o projeto, nem todo, né, mas tinha uma tarefa no final desse projeto que era entregar um produto que gerasse renda para a região. Estava na época da reforma da arena e aquele negócio todo, mas tinha que entregar renda, gerar renda na região. várias francistas, várias donas do salão, artesãs, muitas mulheres maravilhosas que sabiam fazer N coisas. No final, uma virou para a cara da outra, gente, vamos fazer uma feira. Eu sempre gostei de feira, só que eu via muitas feirinhas de artesanato em Pinheiros, em outros bairros, né, Vila Madalena, né, não desmerecendo, mas... E eu, a Flore, por que na Leste não tem esse tipo de feira? Que você vai na feira às vezes só para ir na feira, para conversar, vou ter um papo para ver novidades. E aí, gente, vamos fazer uma feira, junta todo mundo, gera renda e ainda fomenta, né, a comunidade do entorno. Beleza, vamos fazer uma feira. Fizemos a primeira feira em agosto de 2016. Deu certo, né, eram uns 13 pessoas, eu, Vilma e outras 12 mulheres e um menino e aí fizemos essa feira em agosto, depois fizemos em setembro, outubro a gente confia e fizemos uma outra em novembro de 2016. Dezembro de 2016 e um virou para cada outro e falou, gente, só na igreja. Não ainda com estrutura de negócio que tem hoje, né, apesar da gente ainda estar caminhando e faço isso de frio. Mas um virou para cada outro e falou assim, é um negócio, bora lá, vamos fazer esse negócio rodar. Basicamente foi assim que começou o coletivo, né, sem a gente saber que era um coletivo. Foi aí que a partir de dezembro de 2016, mais ou menos, janeiro de 2017, foi assim, essas 13 pessoas se reuniram para fazer esse coletivo caminhar. E daí, até então, até hoje, foram 156 em terreno. Caramba, bastante. Enlouquecido. E como que foi essa trajetória de iniciar esses eventos? Porque vocês começaram com uma conclusão de um curso, né? E como que foi iniciar essa administração para fazer diversas feiras, para chegar em 155? Olha, como toda administração o processo é árduo. A gente sabe que quando a gente se reúne pessoas com visões diferentes, objetivos diferentes, e principalmente quando o coletivo não gera renda. Então, muito trabalho era voluntariado. Não tinha, não se paga salário, né? A gente ainda está meio assim, mas a gente está um pouquinho melhor. Mas no começo era a dureza mesmo, assim. Hoje a gente já tem uma estrutura, tem barraca, tem uma estrutura, a gente está investindo bastante nas redes, esse é um assunto que vem lá na frente, depois da pandemia, mas foi bastante árduo. O que aconteceu? Eu já tinha uma expertise, né? de administração, de ter feito alguns eventos por ser funcionária pública. Então, eu fiz alguns eventos em algumas secretarias de Estado. E aí, muitas outras foram trazendo outras experiências e a gente foi montando esse negócio, esse micro negócio dentro da periferia. E um detalhe, a gente fez sim o corte de gênero e raça e não foi uma exigência do projeto no primeiro do Instituto, mas sim porque a gente queria pegar essas mulheres, sabia que na pirâmide, estatisticamente, a mulher preta está lá embaixo, abaixo, inclusive, do homem preto, em questões salariais, em questão de oportunidade. Então, a gente sim fizemos recortes de gênero, sim fizemos recortes de raça. Também, no início, fazíamos recortes de região, só mulheres da Zona Leste. Só que a gente percebeu que é muito grande, São Paulo é muito grande e começaram a vir muitas mulheres em outras regiões. E isso agregou muito o coletivo, foi bastante importante, até porque a gente também saiu da Leste para fazer eventos em outras regiões. Foi isso que fortaleceu e fez o coletivo caminhar. A gente foi até para outro estado, não acredito até hoje, mas a gente foi para outro estado. Que chique! É bem legal. Vamos dar bom dia para todo mundo que está aí na nossa live. Marisa, Jéssica, Márcia, Esther, quero dar bom dia para vocês, muito obrigada por participar da nossa live. A nossa live aqui é pelo Teita Quera e hoje a nossa convidada é de Lusa Ribeiro, nós estamos falando de empreendedorismo feminino na periferia. e temos uma pergunta da nossa querida Adriana. O que é preciso para fazer parte desse coletivo? Tudo bem, Adriana? Saudade, gente, dessas meninas. Elas deixam doidas nas feiras. Bom, hoje, para fazer parte do coletivo, a gente tem o site meninasmaim.com chique, né? www.meninasmaim.com É só acessar, tem um link de feiras e a pessoa apreende um cadastro e depois a gente vai mandando e-mails, né? Ou informativos de forma digital para as pessoas começarem a participar dos encontros e das reuniões ou das formações que a gente está fazendo de forma digital, tá? Inclusive, já convidando, esse mês de março a gente vai ter uma programação bastante intensa, então acompanhe o canal do YouTube do coletivo, vai ter bastante coisa rolando lá e sábado vai ter um encontro para as meninas do coletivo, mas a gente está convidando se você quiser participar depois é só chamar no direct, adoro esses negocinhos aqui no direct, aqui em algum lugar, que a gente passa o link para vocês acessarem no sábado, a gente vai falar um pouquinho de óbvio e cuidado para essa mulherada. Ednosa, e me fala uma coisa, você sempre fala, né, no plural, para essas mulheres, para essas pessoas, quantas mulheres tem na rede do coletivo Linas Maim e qual que é, o que que te levou a empreender para essas mulheres pretas, qual foi a sua motivação para empreender para elas? Eu vou começar de trás para frente, eu comecei a empreender, eu sempre tive um toque, assim, né, sempre tive muito problema na minha vida administrativa, tá, eu não vou dizer que isso é um problema, mas foi uma solução. A gente sabe que o perfil empreendedor é da pessoa, né, então eu trabalho no funcionalismo público há 24 anos, fiz 24 anos agora em janeiro, 24 anos. É uma vida. Né? E a gente sabe que a administração pública tem toda uma característica um pouco mais burocrática, um pouco mais fechada, e eu não estou dizendo se está certo, se está errado, mas é isso que acontece. E eu sempre tive um perfil, depois, com o tempo que a gente vai estudando, o perfil empreendedor, tá, que aí é o empreendedor trabalhando dentro de uma instituição pública. E aí, o que eu fiz? Eu parei de brigar com a administração, e a gente briga todo dia, e estou falando no bom sentido da palavra, de me achar que eu não estava frustrada, que aquela coisa toda, que eu nunca gostei disso, e fui buscar conhecimento, fui buscar o que eu conseguia fazer fora dessa administração. Foi aí que eu conheci o coletivo, que eu comecei a fazer cursos, mas eu também queria cursos que tinham a ver comigo. Eu estava numa busca da minha identidade, da minha representatividade como mulher preta. Então, foi aí que começou, e eu vi que dá certo e que é possível. É óbvio que eu não posso, eu estou fazendo uma transição de carreira, falando isso na internet, gente, mas estou fazendo essa transição de carreira e para buscar aprimorar esse conhecimento, para quando eu me aposentar, denunciando a idade linda, graças a Deus, a Melania ajuda, para quando eu me aposentar, eu já tenho esse empreendimento, esse negócio, já mais ou menos estruturado. Eu uso muito a filosofia da jabuticabeira. Ela demora 10 anos para dar fruto. Então, se eu não plantar agora, eu vou esperar, daí nunca vai chegar nos 10 anos. Então, eu estou plantando agora, me organizando agora para poder tocar. Por que eu falo no coletivo? Porque ações angela-deiras, não é, gente? Quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E a gente não faz pensando só na idnusa. Hoje, o coletivo é administrado, mas tem parceiraças maravilhosas, tem Denise, tem Marisa, tem Esther, tem Ana, que estão diretamente conosco, diretamente conosco para os nossos coletivos, mas a gente sabe que atinge muito mais, essas ações reverberam. E a gente quer atingir mais mulheres. Com carinho, com cuidado, com acolhimento e dando um passo de cada vez. Eu gostaria muito que o coletivo gerasse renda para todas as mulheres, mas graças a Deus a gente tem parceiros para que isso aconteça. Mas eu falo no coletivo sempre, sempre, porque o coletivo não começou uma pessoa, né? Ele começou com várias mulheres, depois foi tocado, continuou sendo tocado por duas mulheres e continuou aí e hoje eu só estou representando. Eu falo bastante isso, né? Eu tenho essa consciência de manter essa consciência de estar representando esse negócio. Respondi tudo, eu acho. Resolveu. E fala para mim, qual que é o diferencial do coletivo? O que que você pode dizer para uma empreendedora que está aqui assistindo a gente que não tem ainda nenhum local para vender o seu produto? O que que vai motivar essa empreendedora a participar do coletivo Minas Maíra? E eu já vou até para uma... Ah, e eu esqueci de falar, hoje a gente na rede tem 70 mulheres, tá? Algumas participam mais, abram o primeiro da picô, algumas participam mais, outras tentando. Mas a gente tem que a mulher joga junto. É uma rede. E elas têm que ter essa consciência que essa rede tem que ser fomentada e tem que ser valorizada. É uma rede. Respondendo a sua pergunta, o nosso diferencial, a gente tentar com o preço. Isso é uma premissa do coletivo. Juntar a linguagem técnica e acadêmica e transformar ela no dia a dia, transformar ela em prática. Tentar desmistificar todo esse conteúdo para que ela tenha consciência que ela pode praticar isso em dias de evento ou em dia de feira. É óbvio que a gente está passando por uma transição do híbrido, então, eu fico um documento que a gente não está... está tentando não perder com as nossas postagens, com geração de conteúdo, mas a gente não quer ser mais do mesmo nas redes sociais. Mas o que eu... Já avisando, deixando aqui registrado na internet, avisando para as meninas que aproveitar esse período de pandemia para estudar, se aprimorar, porque o empreendedor precisa sim disso, para quando chegar a feira e os eventos, a gente está preparado para o que vem. E se Deus quiser, vem coisa boa se a gente plantar coisa boa. Então, eu estou fazendo essa restituação. Critério para participar do coletivo. O critério é mulher preta que tem um negócio independente de um tamanho e que, de preferência, ela acredite que ela tem um negócio. E se ela não acreditar, a gente tenta fazer ela acreditar que o que ela tem é um negócio. E precisa ser estruturado como um negócio. Algumas mais, outras menos, mas é um negócio. Independente do que ela faça. a gente não escolhe é uma feira afro por ser focado para mulheres pretas, mas os produtos não necessariamente são. O que a gente sempre fala da criação dos produtos é que ele tem uma identidade, que ele tem uma referência, que ele tem um propósito. Entendi. E fala para a gente qual que é o desafio de empreender para a mulher preta na periferia da Zona Leste? Porque se expandiu, iniciou ali na Zona Leste, num pedacinho da Zona Leste, porque a Zona Leste é imensa, e depois expandiu, atende São Paulo inteira. Qual é o desafio hoje? Qual foi o desafio? A gente tem vários desafios, eu quebrei alguns. Eu não gosto muito de falar dos desafios, tá? Porque sempre entra no mesmo estereótipo, sempre entra nas mesmas coisas. Que são desafios, sim. a gente sabe que é muito mais difícil. Mas um desafio hoje, tá? Eu não vou falar com relação à pandemia, que é um puta desafio, estou falando palavrão. Que é um desafio maravilhoso, um desafio assim, nossa, né? Realmente quebrou um pouco as nossas pernas, mas a gente precisa melhorar as tratativas com o ambiente público. O ambiente, a administração pública, e eu estou dentro de uma administração pública. Mas ela precisa entender que os coletivos podem, sim, fazer a diferença em espaços públicos. Eles precisam demandar um pouco dessas ações. Outra dificuldade, a mulher preta não está acostumada a mexer com dinheiro e nem se vê como gestora de negócios. Então, quando a gente entra, quando as meninas entram em contato conosco, elas veem toda uma linguagem completamente diferente e a gente percebe isso. Algumas entendem, outras nem tanto, mas a gente sabe que é um processo. Mais uma. É difícil, gente. É complicado. Às vezes, oportunidades, a gente tem que buscar essas oportunidades diariamente. Empreender não é fácil, principalmente com esse recorte de gênero e rato. Entendi. Ainda mais agora, né, Lusa, com essa, com a pandemia, sabendo que a população que mais é prejudicada é a gente, é o preto que mora na periferia. e que o acesso não chega, as informações não chegam, e aí, quando vem um coletivo, vem pelo menos para possibilitar esse acesso, né? É. E as pessoas têm que entender que o coletivo tem várias características. A gente tem coletivos, N coletivos na Zona Leste, em outras regiões periféricas também do estado, no município de São Paulo e no estado de São Paulo, e que estão dando sangue. Assim, literalmente, a gente está tirando, não está tirando leite de pedra, não. A gente está tirando sangue. Porque o financiamento é muito escasso. A gente tenta fazer com as ferramentas que a gente tem possibilidade. E a gente vai caminhando. Então, quando você encontrar um coletivo, a gente sempre fala isso nas redes, curte, comenta e compartilha. Tá? Você já vai estar ajudando muito os coletivos. Tentem ser parceiros e parceiras desses coletivos. Desculpa, home office, que agora é a hora do gás. Vocês estão ouvindo, né? É bem assim. É o caso. Vocês estão ouvindo, mas aqui é a hora do gás, a hora do ovo. E também, né? É normal. É isso. Mas, assim, valorizem os trabalhos desses coletivos, que não é fácil. Não está sendo fácil, principalmente nesse período de pandemia. pandemia. Então, é bem isso. Eu estou vendo a Cris, a Cris aqui, Cris, pode mandar, que a gente é parceira, pode mandar, sim, vamos fazer essa parceria. Não sei nem o que você quer, mas eu já estou falando, vamos fazer essa parceria. Tá? Depois você pode me chamar no direct, eu chamo as meninas que estão aí. Nossa, então, falando sobre a pandemia, e a gente começou a pandemia em 2020, né? Bem no começo, a gente já está aí há um ano, né? Nessa empreitada, nesse cenário trágico para o mundo, né? E como que foi para o coletivo? Quando veio que a gente locking down, uma vez que o coletivo promove essas feiras para essas mulheres, como que foi? Exato. Gente, exatamente março do ano passado, né? 3 de março, a gente já estava em vai, não vai, fica, não fica. Com relação à pandemia, lockdown, a gente já estava ouvindo algumas coisas, né? Já tinha o anúncio do primeiro infectado aqui no Brasil. E eu fiquei assim, falei, putz, e agora? Eu confesso para vocês que na primeira semana não entro em surto, assim, porque algumas informações a gente já tinha, né? Já tinha acesso. E aí eu falei, putz, e agora, né? Vai parar as feiras, como é que faz? Graças a Deus, passou pelo nosso caminho parceiraços, assim. Então, a gente tem a Alpa, que é a Suzane, da casa da Alpa, jornalismo de impacto. A gente acompanha a rede desse pessoal, é bem legal. assuntos bem relacionados a negócios de impacto social. A Imperissa e a B2B. Quando a gente se juntou e formamos o comitê da Zona Leste, de impacto das periferias, hoje é o impacto das periferias, foi aí que veio ideias que a gente conseguiu se manter. Como foi tudo muito rápido, eu confesso para vocês que eu não tive muito tempo para pensar o que estava rolando. e a gente foi fazendo micro ações para que o coletivo se montesse. Então, a primeira ação. Lançamos uma vaquinha no Carpaz. Talvez essa vaquinha volte, porque já faz um ano e a gente precisa continuar fazendo as ações do coletivo. Essa vaquinha conseguiu aportar 12 empreendedoras no valor de 500 reais e na época ainda nem se falava de auxílio emergencial. O coletivo já veio com isso. Depois a gente veio com formações online. Na primeira semana, a gente já fez uma semana, então, diariamente, formações online gratuitas de uma hora em parceria com a Imperifa, onde essas empreendedoras que já acessavam o conteúdo do coletivo tiveram oportunidade de continuar pensando em seus negócios e falando, agora é tempo de estudar. Também surtei. Me esqueci em muitos digitais e começaram a ouvir as respostas de contemplar em editais e não sei o quê. E eu falei, e agora? Joguei algumas meninas do abismo e eu falo isso no bom sentido da palavra, tá? E eu falei, gente, eu preciso de ajuda. Só que eu já tinha sinalizado antes que precisava de ajuda para administrar esse coletivo. E eu falei, meninas, agora tem que ser. E participamos do Challenge 2020, né? uma aceleração internacional. São países que falam língua portuguesa, Brasil, e outros países que falam língua portuguesa, então foi bem legal. Eles convidaram de que novo para fazer o Challenge. Estou apavorada. Gente, Challenge. Que bom, né? Isso é bom, isso é bom. Challenge foi maravilhoso, tá? Se o Alê estiver vendo um ver agora ou um ver depois, foi maravilhoso, realmente a gente aprendeu muito. Nunca fiz tanto pitch na minha vida como fiz no Challenge. Então foi muito bom para o crescimento do coletivo. É óbvio que hoje a gente vê isso, mas na época, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente quase surtou, mas foi muito legal, tá? O que mais? Ó, conseguimos doação de alimentos, conseguimos doação de kits de higiene para a mulherada, então, Nivea, hashtag, estamos de volta, mais um ano, se Deus quiser, por favor, volta. E conseguimos insumos para a bijuteria, então a gente conseguiu fazer micro ações e em paralelo o coletivo decidiu, a gente precisa estudar, foi um jeito que a gente falou assim, agora a gente precisa estudar, ver como vai fazer com os editais, com as formações e com as acelerações, sem perder o foco no evento físico e continuando com as feiras paliativamente de modo digital, né? No Instagram, tudo, no YouTube, tem até lá, por favor, esse mês vai ter mais, feira virtual, e a gente veio com todos esses trabalhos, foi para conseguir minimizar os efeitos da pandemia. fizemos também ação com máscara, SESC, maravilhoso, onde a gente conseguiu colocar todas as costureiras para trabalhar num período bem escasso, SESC IOS, a gente fez máscara, o site da Flora Fiora, que colocou as máscaras das meninas para vender, e aí, como você vê como é parceria, a Flora Fiora não vendia só as máscaras, mas continuou falando do negócio dessas meninas, então o mais importante que vender as máscaras que gerava renda era falar que essas meninas tinham um negócio, que elas já faziam coisas antes de vender essas máscaras, que foi para uma situação bem paliativa, né gente? A pandemia surtou todo mundo, e continua surtando, por isso se cuidem, usem máscara, álcool, lavar as mãos, continuamos com isso. Exatamente, eu quero dar bom dia para quem entrou na nossa live há pouco tempo, hoje nós estamos conversando com a Edilza Ribeiro, uma das fundadoras do coletivo Minas Marim, e hoje a gente está falando sobre empreendedorismo feminino na periferia, e se você tiver alguma pergunta, alguma questão, algum elogio, alguma angústia, nos diz aí nos seus comentários, essa live está sendo transmitida pelo pelo TI da Quera, que é gestão da Imperifa, e estamos aí, temos uma pergunta, nós mulheres, muitas vezes, por conta da demanda diária, tendo que defender o pão para alimentar os filhos, o que fazer para chamar essas mulheres? Elizabeth e João. Oi, Elizabeth, tudo bem? Olha, o coletivo, no início, dois paralelos, tá? Quando a gente era físico, foi boca a boca, muitas das meninas que entraram, majoritariamente, foram boca a boca, tá? Ficou sabendo, e assim. Depois a gente conseguiu uma ação, que foi, a gente aparecia na telinha do metrô, né? Falando em escultura leste, e parcerar, se Deus quiser, a gente retoma essa parceria efetiva. E aí as pessoas começaram a conhecer e uma falava para a outra. Depois que elas participavam das feiras, elas sentiam a diferença do processo de participar dessa feira e continuavam falando uma com a outra. Hoje, no híbrido, a gente mostra pelo site, né? Ou pelas nossas redes sociais, tá aqui embaixo, aqui assim, alguma coisa? Entendeu? Adoro isso. Tá? Pelas redes sociais para participar do coletivo. E aí a conversa é por e-mail e a gente tenta manter, de uma certa forma, esse acolhimento. Mas o que é importante é a gente frisar nesse acolhimento. Hoje, a gente tem parcerias, assim, maravilhosas com o Imperifa que estão administrando dois teias, tá? Um é o Itaquera, que é isso que a gente está fazendo nessa live maravilhosa. E tem o Curuçá, que ainda não inaugurou. Mas fiquem aí na listinha de vocês. Que essas meninas podem ir no Citeia, tá? Onde tem um computador, tem Wi-Fi, tem tudo funcionando. Tem duas meninas maravilhosas, duas não, tem três meninas maravilhosas, que a Ingrid, se eu esquecer dela, ela vai me matar. Para atender essas mulheres que querem continuar com seus negócios. Então, tá, eu não tenho rede em casa. Vai no Citeia, né? Além de nos ajudar a manter os espaços funcionando com propósito, vocês também conseguem fazer as coisas de vocês que às vezes não conseguem fazer em casa. E lá, as meninas dão todas as orientações possíveis. E o que a gente não souber, a gente busca. Entendeu? Isso também é uma coisa que o coletivo faz. Não tinha medo de falar, não sei, e a gente buscava conhecimento e levava para essas mulheres. É isso. É como a Marisa falou aqui, é uma luta, né? E a gente não pode desistir, porque se a gente desiste, elas ficam para trás. Elas vão ficar para trás e elas ficam de mãos atadas, né? Já que a gente tem esse conhecimento mínimo, né? A gente puder passar para quem está do nosso lado é de extrema importância e valor, né? Porque às vezes você fala uma coisinha só que você fala para a empreendedora, já abre, né? Um horizonte para ela, né? Tem um provérbio africano que diz que todo conhecimento ele tem que ser cultivado. E tem outro provérbio que eu não sei de onde que é que eu falo isso muitos anos. Gente, conhecimento ninguém tira de você. E você não vai perder esse conhecimento transmitindo para outra pessoa. Pelo contrário. Você vai fortalecer seu conhecimento quando você transmite para essa pessoa quando você ensina e vê que essa pessoa aprende. Porque às vezes a gente tem que falar que está ensinando está passando informação a gente tem muito essa cultura, né? Não precisa nem falar de onde veio. Tem muito essa cultura ah, não vou passar para fulaninho assim, não. Eu passo para fulaninho ciclaninho e as pessoas têm que entender que é só você que faz aquilo porque é você que faz porque a pessoa não vai conseguir ser você. Então você pode transmitir esse conhecimento. A gente tem uma ferramenta eu não posso falar dessa ferramenta mas a gente tem uma ferramenta de busca que eu estou a gente tem uma ferramenta de busca que ela cresceu transmitindo conhecimentos. Você põe nessa ferramenta de busca que eu não posso falar agora que eu estou em outra ferramenta vocês sabem aquela ferramenta de busca que começa com G e termina com E Oh, oh, oh que diferença O que ela faz? Gente olha como como às vezes a gente fala se a gente parar para pensar como é simples cara ela ganha dinheiro transmitindo conhecimento né? ou de uma outra forma que é falando de outras pessoas e às vezes a gente tem que trazer isso para o nosso negócio esse negócio de empreender e ser sincera eu falo muito não é fácil as meninas quando iam nas feiras eu sinto muito a falta das feiras porque eu sou eu sou operação eu sou de execução então a rede eu acho que me distancia um pouco às vezes eu quero falar eu gosto de falar e gosto de mostrar então a rede te dá esse distanciamento então mostrar para essas meninas que empreender não é fácil mas que é possível né? mas dá trabalho como um monte de coisa na nossa vida dá trabalho então tem que acreditar e ir embora se é isso que você quer embora mas saiba dessas premissas é possível dar trabalho mas é isso que eu quero entendeu? E enquanto essa rede de mulheres agora que você está falando de passar para o outro que você sabe como que você lida com essa rede de mulheres que às vezes tem o mesmo produto e como que a gente como que você lida em falar para ela que é o mesmo produto mas que pode ser diferente com características diferentes Dei uma ótima pergunta por quê? A gente já teve várias fases dentro do coletivo de um copiômetro das pessoas copiarem porque a menina do ladinho estava vendendo muito então a coleguinha achava que ela tinha que fazer o mesmo produto para vender igual a ela isso é questão de essência a pessoa ainda não sabe o que ela faz nem o que ela quer fazer eu não posso estar aqui julgando ser humaninho ser humaninho gente ser humaninho olha meu Deus eu falo isso ser humaninho ser humaninho é difícil tá mas o que a gente tentava eu lembro muito bem eu e Vilma conversando falava e agora nem vai falar o que para mim a gente falava né da maioria das vezes e tentava mostrar para ela outros caminhos que às vezes tinha um produto que ela fazia isso é uma coisa do coletivo tá gente são mulheres que realmente produzem as que não produzem a gente chega na coleguinha e fala assim olha isso aqui é da 25 de março você por favor tira que não adianta tá esse é um dos critérios para entrar você realmente tem que produzir aquele seu produto ou o seu serviço né você tem que ser dona daquilo então a gente falava para essas mulheres incentiva elas a sempre serem reais serem donas daquilo que elas realmente estão produzindo uma coisa que algumas já entenderam outras nem tanto a gente participa de um evento e eu vou falar que a gente participa porque se Deus quiser isso vai se reformar no Largo do Rosário na Penha maravilhoso eu lembro até até da Denise Denise como começou tinha os cadernos dela e eu comecei a falar para as meninas meninas aqui é um evento relativamente religioso e não tem nada não tem nenhum produto na região que fale do Largo do Rosário então as pessoas que vêm aqui que é um evento que estava trazendo bastante turismo para Penha para o centro da Penha porque se trata de uma igreja maravilhosa que tem uma história aquele lago tem uma história maravilhosa pensem em produtos que contem essa história que tragam essa história como referência então a gente sempre tenta passar isso para as meninas e assim eu falo sempre vão ser meninas criar produtos que tenham representatividade e referência que tem um propósito e isso foi no Largo do Rosário que a Denise que está aqui do lado ela criou um caderno gente ela já faz caderno e faz caderno muito bem a gente só deu um start assim um clique faz um caderno que lembre o Largo do Rosário ou que fale do Rosário ela vende todos os cadernos ela vendeu todos os cadernos na época infelizmente veio a pandemia a gente não conseguia mais ir para o Largo com certeza ia ter os cadernos que iam vender porque foi esse start então a gente sempre comenta com as meninas olha ao seu redor estude pegue referências que te representam que fazem parte também da sua essência e que o que vai diminuir as suas cópias o copiômetro é quando você olhar para você e falar assim cara, é isso que eu gosto isso aqui traz uma história isso aqui tem uma referência isso aqui tem uma representatividade então eu acho que é isso eu lembro que no mesmo dia acho que a Thalissa também fez um chaveiro com a fachada desenhada eu falei por exemplo as minas de camiseta pensa numa camiseta bordada e assim tem uma questão também por exemplo do preço ah, gente eu vou ver na internet é, mas a outra pergunta é o preço como dizer para elas quanto precificar esse produto precificar primeiro a gente tem um curso tem curso no nosso coletivo não existem vários cursos de precificação e a gente já percebeu que o problema não é ela fazer a fórmula elas vão aprender as fórmulas elas vão fazer multiplicado por 5 a gente já sabe que o 3 não funciona mas vão fazer multiplicado por 5 e a gente não vai questionar nesse primeiro momento que se está certo ou se está errado o que a gente questiona é assim tem a eu gosto de falar nome mas a pessoa não me autorizou então eu não posso falar nome tem uma pessoa que vende camiseta no coletivo e ela sempre tem um questionamento ela cobra 50, 60 reais na camiseta e eu falava para ela você não é camiseta de 50 reais de 60 reais você deve ser 80 para cima por quê? é você mesmo que produz você que corta você que corre atrás de uma malha que não dá pelinho uma malha que não amassa sei lá é você que faz isso o problema da precificação para essas mulheres que participam no coletivo é primeiro ela acreditar que ela pode cobrar aquele preço e que tem públicos que vêm para isso é óbvio a gente não está falando desse momento de crise faz um recorte mas existem públicos para todo mundo então buscar esse público direcionar suas publicações para esse público que tem gente que paga sim e paga valorando o seu trabalho é isso que tem que ser buscado é óbvio que dentro da sua grade porque a gente está na periferia e dependendo dos eventos você tem que ter produtos específicos para que atenda aquela base de clientes mas você tem que ter produtos também que falam ó gente isso aqui é esse valor e tem gente que vai pagar e aquele que não pagar olha sinto muito esse produto não é para você ou você parcela no cartão em suaves processões mas você tem que valorizar você tem que valorizar o seu produto a Marisa falando está autorizada a Marisa é maravilhosa está autorizada é ótimo exato e entender também né Nusa que cada produto como é a gente que faz cada produto tem uma história não é a gente não faz tipo linha de produção 50 cadernos no meu caso aquele caderno eu fiz mas eu fiz em algum momento porque tem um motivo de fazer eu escolho o tecido aquele tecido vai naquele caderno porque eu acho que combina com aquela costura e aí e fazer também o público entender que não é um produto como eu posso dizer eu vou ir lá para ajudar a feirinha não você vai lá para comprar o produto que você gosta que o produto que tem propósito e o produto que tem história e que você se identifica com o produto e que na maioria das vezes é exclusivo é exclusivo no meu caso é exclusivo se você comprar um caderno você não vai ter outra pessoa no máximo duas estou olhando não tem linha de produção entendeu aí uma coisa como a gente incentiva as meninas do coletivo a doarem tecido entre elas mesmo tendo a mesma estampa em materiais diferentes como algumas meninas trabalham com tecido africano aquele recorte daquela estampa não é o mesmo então ele não vai ser igualzinho e essas meninas procuram mesmo trabalhar com exclusividade então são realmente artesãs pequenas produtoras de moda prestadoras de serviço que agora a gente está trazendo aí as DJs mulheres algumas transistas para a gente divulgar também o trabalho dessas mulheres e a gente tem que começar a valorar o artesanato o pequeno produtor não é tão valorizado aqui no estado eu não posso dizer de outros países apesar de a gente ter algumas referências que é muito mais valorizado quando o estrangeiro vem para cá mas nós brasileiras e brasileiros a gente tem que começar a valorizar o nosso produto e quem produz isso que não é fácil tem todo um processo criativo que custa muito a gente tem uma moeda que as pessoas às vezes não dão muita noção gente o tempo o nosso tempo ele é um uma moeda muito mais é a moeda mais cara que existe porque você acabou isso aqui não tem mais então as pessoas tem que começar a valorizar nosso tempo de produção seja o que for nosso tempo de criação então isso é muito importante acho que é isso então a gente olha lá 15 minutos para o final da nossa live poxa vida maravilhoso Lusa e quais dicas que você dá para essas mulheres empreendedoras para não desistir dos seus negócios e assim alguns passos começa por aqui e vai caminhando quais são as dicas que você dá para a gente eu primeira dica motivação é uma coisa interna tá então se procurem se a motivação é interna gente anota isso pega o caderninho da Denise e da Natália que vocês compraram anota motivação é algo interno tá inspiração é de fora então se inspirem em pessoas que agreguem valor na sua vida tá busquem essas inspirações tá eu estou falando inspiração tá com relação a criação de produto não é copiômetro é inspiração isso é uma coisa mas com relação ao processo de evolução no empreendedorismo busquem inspiração de pessoas que realmente estão fazendo tá eu não estou dizendo como que essa pessoa está fazendo segundo se organizem tá eu não vou conseguir mostrar agora que eu estou no computador mas eu tenho aqui na frente todo meu checklist meu cronograma e eu fiz um kanban o que é um kanban gente é simples é só você fazer um quadrinho falando o que eu tenho que fazer o que eu tenho que planejar e o que eu tenho que executar se planejem tá outra estudem pouco ou muito estudem e eu não estou falando de estudo técnico nem de estudo acadêmico se você tiver afim legal é sua praia mas faz um cursinho procura saber exatamente esse linguajar de empreendedorismo a gente viu muito isso na na pandemia estudem por quê eu falo muito isso em algumas reuniões mesmo que você não faça a gente estava estruturando o site mesmo que você não a gente não mantou o site contratamos uma pessoa para fazer legal não estrutura o site mas eu busquei o conhecimento buscamos o conhecimento para entender pelo menos o que ele estava falando e dependendo do que ele falava ó, isso é legal isso não é legal então quando você estuda você pode questionar né então você vai ser muito difícil você alguém te enganar né então busquem isso outra dica gente valorizem a rede às vezes você não está olhando pelo coleguinha do lado e vendo essa coleguinha só como concorrente ou como a pessoa que você não quer ter valorizem rede sabe a rede é muito importante e ela vai fazer você se manter né não só se manter no mercado mas se manter ativa também e eu falo de rede não só para vender o produto rede para chorar rede para para falar rede para olha não está dando certo rede rede fortaleçam as suas redes tá não só as redes sociais que é muito subjetiva mas as redes verdadeiras sabe mandar mensagem só vim só vim tomar café né quando der né adoro um coffee break saudade só vim tomar café do teia não tem problema sabe o teia está aberto quem pode sair de casa eu sou grupo de risco eu evito muito estou evitando bastante sair de casa mas quem pode sair de casa mas eu estou sempre falando com as meninas com as meninas do teia também vá visitar esses espaços fortalece o conhecimento crie essas redes e fortaleçam as redes que você já tem e são essas dicas e o teia é um caminho né Lusa para estudar porque a gente tem diversos teias espalhados por São Paulo inteira a gente vai colocar aqui no nosso chat teia online que lá tem os endereços do teia e você vê qual teia é mais próximo da sua casa hoje nós estamos em remoto híbrido né aqui a gente disponibiliza o espaço mas não pode ter muita gente e todas as atividades que a gente está realizando junto do teia algumas a maioria delas né está via online é facebook da de sampa então vai ter alguma live que vai agregar alguma coisa para você não é possível e assim eu falo tem muito conteúdo né muito conteúdo olha gente eu sou mulher tem o fim tem na zona norte tem na zona norte depois você me manda no pv aí pode me chamar no meu face que a gente vai ver esse negócio de captação de recursos a zona norte fica ali em Taipas tem Taipas tem um Jassanã também não tem Jassanã também exato Taipas e Jassanã mas assim o que eu falo às meninas que eu fico louca terminando a live eu tenho que ficar louca cara eu sei que está todo mundo correndo eu sei que todo mundo tem alguma coisa para fazer mas liga essa droga de ser celular e põe na biróxica da live fortalece essa rede sabe porque para a gente estar aqui teve muito trabalho sabe teve trabalho antes e para manter esses lugares funcionando seja o coletivo seja o Espaço Teia que é um espaço público também gente se não tiver gente assistindo se não tiver gente comentando se não tiver gente curtindo não vão editar esses espaços depois a gente não pode reclamar que nada acontece como que nada acontece cara fortalece não pode ir acessa a rede do coleguinha sabe curte, comenta, compartilha divulga eu acho que não perde três minutos fazendo isso então eu fico louca quando mesmo se você não está devolvendo naquele momento o que acontece né mas liga ali no celular da coleguinha é, a gente tem artigo a gente tem podcast a gente tem tudo para que o empreendedor não fique sem informação e nem fique sem estudar isso o que é híbrido Isabel o coletivo ele teve ele começou fazendo ações físicas então nossas feiras segundo era um segundo e terceiro sábado do mês na Praça das Professoras Cidade de Carvalho e itinerantes atendendo a demanda de algumas organizações com relação aos seus eventos e feiras então a gente caminhou São Paulo todo com a pandemia a gente começou a trabalhar híbrido quando a gente consegue autorização para fazer evento físico né porque agora a gente está entrando na fase entramos na fase laranja agora está indo para a fase vermelha então nada de evento físico a gente está fomentando as nossas redes sociais tá então Facebook Instagram Youtube e as mídias digitais do coletivo então a gente tem o site o Youtube Facebook Instagram então lá a gente está tentando produzir conteúdo e continuar falando disso e fazendo com que essas mulheres continuem acreditando em seus negócios acreditando nelas e acreditando em seus negócios exatamente híbrido é online né online 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 porque como a gente não está esse negócio abre fecha fecha abre também online aí vai quando consegue uma feira fazemos físico a gente gosta muito do físico a gente não vai mentir mas então é essência né nessas duas coisas é exatamente trabalho maravilhoso Danita saudade das feiras nossa quem fala do nosso café na praça estão todos convidados para ir tomar um café com a gente na praça assim que abrir então eu quero agradecer imensamente todo mundo que participou dessa live que acompanhou essa live com a gente nessa manhã em plena pandemia né vou aos recadinhos agora lembrando que a Adesampa tem atendimento para o microempreendedor individual a gente vai colocar no chat para vocês os telefones e o e-mail para quem tiver alguma dúvida quiser auxílio para ajudar vocês nessa questão do microempreendedor individual o Teita Quera toda quarta-feira a gente tem live das 11h ao meio-dia então na semana que vem esse mês a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino por conta do Dia da Mulher quero parabenizar todo mundo aqui né mulheres guerreiras estamos aí todos os dias na luta e quero agradecer a gente vai colocar também o nosso endereço do Teita Quera a gente está localizado na rua Carlos Augusto Balma 851 próximo ao Hospital Planalto a gente está funcionando de segunda quinta das 10h às 14h das 10h às 16h e de sexta-feira das 10h às 15h aí para você vir utilizar o espaço precisa de fazer um pré-agendamento esse pré-agendamento é em todos os Teias tá você preenche o formulário diz qual o local que você vai utilizar dentro do Teia e a gente responde vocês via WhatsApp ou e-mail confirmando a sua presença no dia e no horário que você agendou com a gente e a gente tá disposto e de braços abertos pra ter vocês aqui com a gente e acompanhar também esse trabalho de vocês porque o Teia é uma rede né quanto mais empreendedor frequenta mais a rede aumenta mais contato a gente tem e menos a gente sofre nessa empreitada empreendedora quero agradecer Lusa eu que agradeço olha a responsabilidade abriu o mês das mulheres pois é esse é o objetivo vamos colocar a Edilusa e na próxima quarta teremos mais uma empreendedora pra falar sobre o trabalho dela e trazer essa questão também do empreendedor e do feminino quero agradecer gente muito obrigada lembrando que a gente vai também colocar um link de avaliação da nossa atividade a gente precisa que vocês respondam pra gente melhorar as nossas atividades online se tiver alguma crítica também pode colocar lá fiquem à vontade muito obrigada e até logo quer falar alguma coisa Lusa? só quero agradecer gratidão a todas e todos curtem comentem e compartilhem as redes sociais do coletivo do Teia da DeSampa é importante pra fortalecer o trabalho nos acompanhem e é isso e aí meninas liçãozinha de casa escutou alguma coisa na live já tenta praticar pelo menos uma coisa e assim você já vai mudando a rotina já vai fazendo as coisas funcionarem e mudar fortalecer o seu conhecimento é isso e as perguntas que a gente não conseguiu responder a gente vai colocar nos comentários dessa live a resposta tá bom muito obrigada meninas e até logo até a próxima live tchau 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 tchau